Oi gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre minhas velas li... São muitas, eu tenho muitas porque eu tenho uma lojinha, inclusive todas essas aqui estão pra venda. Mas vamos lá, vou mostrar um por um pra vocês. Começando por essa, é da Melanie, que eu sou muito fã dela. E também eu tenho uma Dash Nicole, que ficou... eu achei que ficou muito linda, porque combina. Ó, enfim. Agora vamos para as literárias de verdade. Tem essa do Shea Charlie. Ela é muito linda. E muito cheirosa, tem aroma de lavanda. E essa daqui é da Elaine, é uma das minhas favoritas. Tem umas estrelinhas nela, assim, é muito, muito linda. E é de baunilha. Muito cheirosa, sério. Nossa, ela tá perfeita. E aqui... O homem. O fome girado. Azriel. Então, tenho essa também. É porque a luz não tá ajudando muito. Mas ela tá muito linda. E todas essas, elas estão pra vender lá na lojinha. Alice. Fiz uma coleção de Alice Chapeleiro. Assim tá melhor. Deixa eu ver agora qual é o do Chapeleiro. O do Chapeleiro é esse. Com essência de bambu. Muito cheirosinho. E acho que fica muito bem combinadinho. Com a Alice. E o Shea Charlie. O Shea Charlie é perfeito. Ah, essa daqui... Essa daqui eu fiz inspirada no amigo meu. Que a gente gosta muito dessas duas. E a gente faz até metadinha no WhatsApp. Enfim. Pra ser lorom. Cheirinho. Deixa eu ver. Eu acho que é flor de cerejeira. Eu confundo um pouco. Mas é flor de cerejeira, sim. E essa daqui, ó. O super pote. A super vela. O patrão enlouqueceu. Ela é muito linda também. Ela deu uma afundada. Mas pra vender eu conserto isso. É só derreter um pouquinho e pronto. Essa vela aqui. Nossa, vai durar horrores. Ela é muito grande, muito pesada. Mas é da Melanie. E eu achei muito bonita. Queria ficar pra mim, mas é pra loja. Agora, o do nosso famigerado Cássia. Eu gostei muito dessa vela. Maravilhoso. Aroma de bambu. Também. Deixa eu ver essa. Ah, essa é muito fofa. Da Luna e Artemis. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Que é da Melanie também. Muito, muito perfeitas. Seria um de baunilha. Muito bom. Eu acho que é o que eu prefiro trabalhar com. Esses de baunilha. Mas voltando nas literárias. Tem essa velinha da feira também. Flor de cerejeira. É muito linda. Porque a luz não tá ajudando. Mas é isso. E essa daqui eu fiz bem especial. Que é do Cardan. E da Judy. Eu fiz ela bem especial. Bem a cara deles. E dentro. Douradinho. Eu achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Aí aqui na essência eu coloquei. Fruta de fada. Porque ficou perfeito. Mas. Eu acho que é. Eu não sei que aroma que é esse. E tem. Daqui. Da Usagi. Com Mamoru. Eu vou fazer mais algumas velas de Sailor Moon. Então. Se preparem. Essa daqui é de sangue cinza. Finalmente apareceu sangue cinza por aqui. É uma imagem muito bonita. Uma frase muito bonita. Não sei se tá dando foco. E a luz também não tá ajudando muito. Peraí. Ele não foca. Foca cão. É. Não foca. Mas enfim. Vai tá lá. Pra vocês. Na lojinha. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. A minha favorita. Por enquanto. Vai ser essa daqui. Porque eu achei muito diferente fazer ela. E super combinou. Apesar de não ser literária. E essa daqui também. Eu amei muito essa música. Essa música. Eu amo as músicas dela. Assim. Realmente. Mas é isso. Gente. Eu sei se quiserem. Alguma vela específico também. Enfim. Tudo isso daqui dá pra vender. Tudo. Mas eu com certeza. Eu vou pegar umas velas dessas pra mim. Se não vender. Mas é isso. Eu espero que gostem. Eu espero que vocês comprem. Por favor. Ajuda aqui. Ajuda o canal. Compre alguma coisinha. Lá na lojinha. Na Shopee. E é isso. Beijo pra vocês. Tchau.